Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. Urgente notícia! Morreu Frank Ifield, ícone do country que ajudou no sucesso dos Beatles aos 86 anos de idade. No final dos anos de 1980, Frank Ifield precisou suspender a carreira após ser diagnosticado com pneumonia e remover parte de um pulmão. Até o fechamento dessa nota não foi informada a causa da morte dele. Nós lamentamos o falecimento de Frank Ifield. Triste notícia! Infelizmente, o presidente do Irã morreu em um acidente de helicóptero, segundo o que afirma a agência estatal. Hebrahim Raisi voltava de viagem da fronteira com Azerbaijão, onde inaugurou uma barragem. Ele era presidente do Irã desde 2021. As causas do acidente ainda não foram informadas para a imprensa e nem o local do velório. O presidente do Brasil, Lula, falou as seguintes palavras, ouça! Com pesar, soube da confirmação da morte do presidente iraniano, Hebrahim Raisi, e do seu chanceler, Rosen Amir Abdolayah, e de todos os passageiros e tripulação após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas, ao governo e ao povo iraniano. Nós lamentamos o falecimento de todas as vítimas deste acidente aéreo. Uma triste notícia é confirmada pelo hospital. O ator Tony Ramos, de 75 anos de idade, infelizmente precisou ser submetido a uma nova cirurgia. Segundo informações do boletim médico dado pelo Hospital Samaritano Botafogo, onde o ator está internado no Rio de Janeiro, após ter alta do CTI, o artista apresentou uma complicação. Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia, após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. O paciente encontra-se bem, acordado e respirando, sem o auxílio de aparelhos. Não há informações sobre data de alta médica para o ator. Nós desejamos melhoras para o ator Tony Ramos. Mais informações sobre o estado de saúde dele a qualquer momento no canal. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.